Obrigada, doutor. Entrando no tópico de criança, criança agressiva, como que a gente pode ajudar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria a criança estar num ambiente que a família é ruim, o ambiente familiar é ruim. Como que eu identifico que essa criança está se aproveitando desse ambiente para ter alguma atitude, algum comportamento não favorável? E quando eu sei que esse comportamento está nela mesmo? Que é verídico ou quando ela está se aproveitando dessa situação? E criança agressiva, como que a gente pode ajudar ou lidar com esse tipo de criança? Então é identificar ali. É muito comum acontecer assim, uma mãe, doutor César, meu filho está com 21 anos de idade e não quer trabalhar, não quer estudar, não ajuda nada em casa, ele fica no computador o dia inteiro, o que eu faço? Ou minha filha não quer mais estudar, fica lá na internet, fica lá no celular, nas redes sociais, está perdendo a aula, já está com 15 anos, e o que eu faço? Queridos, chegou com 15 anos, com 20, com 18, com 19 e está com esse comportamento, é porque a coisa começou lá atrás. Começou lá atrás. Você perdeu o pulso desde lá de trás. Então, hoje em dia, os pais jovens estão muito fortes e isso, infelizmente, é uma tendência de ficar abaixo das crianças, em vez de estar coordenando a vida das crianças. Então é tipo assim, querido, hoje tem feijão, arroz, macarrão, batata, chuchu para almoço. O que você quer, hein? Ah, eu quero tapioca. Ah, tá bom, hoje a tapioca para você. Porque se os pais servindo as crianças, cara, não é isso. Não é que você vai virar um ditador ou uma ditadora. Mas os pais não podem negociar a autoridade, que é diferente de autoritarismo. As crianças precisam ser educadas de uma forma que quem manda é o pai e a mãe, não de uma forma ditatorial. Então, a gente vai ajudando essas crianças, desde pequenas, a terem esse respeito pelos pais, que hoje está muito difícil de ter. A gente vê esse monte de reportagens na TV de violência na escola, para alunos que peitam o professor. Então, isso é absurdo. E tem algumas leis que vão proteger esse tipo de coisa, que é o nosso mais maluco ainda. Tem uma inversão aí de valores e tal. Então, é importante isso. Você ajuda a sua criança, desde que é pequenininha, você dá um presentinho, dá um abraço, dá um aconchego. Aqui no Nordeste, dá um cheiro, um beijo e tal. Mas também dá disciplina. Tem que pedir sabedoria a Deus para dosar essa disciplina. A disciplina não pode ser nem frouxa demais e nem dura demais. Se for frouxa demais, a criança vira um pachá, que é que todo mundo fique servindo. E é ruim para ela. Se for dura demais, a criança se sente um zero à esquerda, perde essa liberdade. Então, não sei se estou respondendo a pergunta, como lidar com uma criança difícil. Porque também tem isso, que eu já falei aqui várias vezes, é a sensibilidade àquela criança. Tem criança mais difícil do que outras? Sim, tem criança mais difícil do que outras. Igual na vida adulta, não é? Tem pessoas mais difíceis na nossa família, ou no nosso trabalho, ou na comunidade religiosa? Pessoas espaçosas. O que é pessoa espaçosa? É aquela pessoa que não tem desconfiômetro. É, não se liga que você não está ali para servir a ela como se fosse um mordomo. Então, você tem que colocar limite para essa pessoa. São pessoas abusivas, manipuladoras. Então, tem criança que tem esse perfil? Infelizmente, tem. Talvez, receberem, em parte, uma herança genética para funcionar desse jeito. Então, eu vou ter que educar essa criança. Eu estava comentando ontem, no almoço, com o pessoal ali. Anos atrás, quem é mais idoso vai, talvez, lembrar, não sei, aqui do Nordeste. A professora Áurea Soares. A professora Áurea Soares foi uma educadora adventista de muitos anos. E foi departamental de educação na associação, lá no Rio de Janeiro, quando eu estava entrando para a igreja. Então, uma palestra, a professora Áurea falou assim, se tem uma criança, 4, 5, 6 aninhos, está na hora de tomar banho, uma criança quer continuar brincando, ou assistindo televisão, ou brincando com o Lego, ou Hot Wheels, mas está na hora de tomar banho, porque tem que ir para a escola. Ah, não, quero brincar agora, agora não vou, não sei o que e tal. Aí, o que você faz com a criança meio rebelde dessa? Você deixa rolar, está bem, e perde a escola? Não. Você dá uma palmada e bate, e espanca porque tem que tomar banho? Também não. O que é que a professora Áurea falou assim? Segura a mãozinha, o bracinho da criança, assim, segura assim, com firmeza, sem machucar, sem raiva, e diz, não, querido, vou tomar banho, agora você, agora, vamos na escola, a escola é legal, e vai puxando para dentro do banheiro, sim. A criança vai reclamar, vai chorar, vai espanhar? Não, você fala, continua com a atitude firme, uma atitude amorosa, mas firme. Tem um psicólogo americano chamado James Dobson, tem um livro dele chamado O Amor Tem Que Ser Firme. Esse livro, na verdade, é sobre fidelidade conjugal. Então, é isso, né? A gente tem que pedir muita sabedoria a Deus para a gente conseguir dosar, ser firme com nossos filhos e, ao mesmo tempo, ter alguma flexibilidade naquilo que precisa de flexibilidade. O Amor Tem Que Ser Firme